Olá, bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. Em nossa teleconferência de hoje, vamos abordar dois temas que se complementam. A gestão do trabalho e as contribuições e perspectivas do serviço social e da psicologia para os suas e para os seus trabalhadores. Hoje vamos falar sobre o trabalho do serviço social e da psicologia no Sistema Único de Assistência Social. A exclusividade de cada categoria e o trabalho combinado, articulado e integrado que é necessário no espaço dos serviços socioassistenciais. Além disso, vamos falar também sobre a gestão do trabalho e a agenda comum entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Conselho Federal de Serviço Social e também o Conselho Federal de Psicologia. E você que nos assiste já sabe, pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799 5863 3799 5867 ou então pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. Bem, e para falar sobre a gestão do trabalho e as contribuições e perspectivas do serviço social para os suas, nesse primeiro bloco, estão aqui a diretora do Departamento de Gestão do Sua, Simone Albuquerque, e a conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Marlene Merisse. Bom dia, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-las. Bom, gente, a gente acompanha, né? Eu tenho algum tempo apresentado a tele e com isso também vou conhecendo todo o sistema. Simone, com todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido, qual é a importância da tele nesse serviço? Bem, primeiro, bom dia, Adriana. Quero cumprimentar todos os psicólogos, assistentes sociais do Brasil inteiro que estão nos assistindo. Cumprimentar os secretários municipais, as suas equipes, né, trabalhadores das diversas categorias profissionais. Quero cumprimentar os conselheiros municipais de assistência social. Cumprimentar também aqui a Marlene, pelo Conselho Federal de Serviço Social, e em nome dela a nossa presidenta, presidenta Sâmia. Cumprimentar a Márcia também que está aqui no estúdio com a gente, pelo Conselho Federal de Psicologia, e também cumprimentar o presidente do Conselho, o presidente Humberto. Veja só, essa teleconferência, ela tem um caráter diferencial, Adriana, para nós, sabe? Nós temos aqui conosco hoje duas categorias muito importantes para o Sistema Único de Assistência Social. Marlene, a categoria de serviço social, ela é uma categoria que, através dos seus conselhos, né, do conjunto CFS-Cres, do conjunto do Conselho Federal e do Conselho Regional, lutaram muito para construir uma assistência social digna dos seus usuários. Isso é muito importante que se diga aqui, né? A categoria do serviço social, ele tem uma importância, transformou o direito sócio-assistencial na Constituição de 88, tem uma trajetória de dar visibilidade aos usuários, que são usuários vulneráveis, usuários de pouca voz, sabe? De pouca vocalização mesmo do seu próprio direito, sabe, Adriana? E também nós temos aqui uma categoria também muito importante para a história do Brasil, que é a categoria dos psicólogos, que também é uma categoria que se baseia na luta, na aliança constante com os seus usuários. É uma categoria que a sociedade brasileira tem uma dívida enorme com os psicólogos também, porque desmontou os manicômios no Brasil, né? Trouxe a discussão do diferente, da diferença para o debate público da política no nosso país. Então, isso faz essa teleconferência uma teleconferência muito importante. Tem uma outra questão também, que é a vocação do próprio Sistema Único de Assistência Social, que é do diálogo com seus trabalhadores, né? Se você tem as categorias que têm diálogo com seus usuários, os suas também, tem um diálogo importante com os trabalhadores e, consequentemente, com os seus usuários. Claro que também essa teleconferência, ela trata de uma questão muito importante para os suas, que tem esse nome de gestão do trabalho, que pauta o trabalho social, quer dizer, o trabalho que é desenvolvido pelos trabalhadores para o próprio Sistema Único de Assistência Social. Só para você ter uma ideia, não sei se a Marlene sabe disso, a Marlene acompanha mais, né, Adriana? Mas a gente tem 25 mil trabalhadores, 25 mil trabalhadores? Do serviço social, 20 mil psicólogos, só nos serviços estatais, ou seja, nos CREAs, espalhados por esse Brasil inteiro, atentos, com a escuta afinada, bem responsáveis em todos os municípios desse país. No município menorzinho, ao maior município, tem lá uma equipe profissional formada por assistentes sociais psicólogos. Então, hoje, de fato, é uma grande manhã para nós. E é super bacana a gente pensar nisso que a Simone falou, porque quando a gente pensa no Brasil, né, a gente pensa no Brasil, o Brasil é muito grande, aí você vai trabalhar com um monte de gente como essa e você tem que oferecer o mesmo tipo de serviço, né? Todo mundo tem que falar a mesma língua. Isso que eu acho interessante na tele, que vocês têm toda essa preocupação em passar isso para as pessoas, para todas as pessoas que trabalham. E um outro fator importante, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, é que quando, por exemplo, eu comecei a apresentar a tele, a gente percebia que quem participava eram exatamente os gestores, as pessoas que trabalhavam. Hoje, a gente tem um monte de perguntas de cidadãos brasileiros que querem saber como funcionam, como procurar, como reclamar, como adquirir, como é que eles fazem para participar disso. Deixa eu aproveitar, então, Marlene, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Marlene, você é assistente social. Esse trabalho já é envolvido com toda a política de assistência social, isso é em relação ao Ministério, é um trabalho conjunto, o Conselho Federal desenvolve isso. Como é que você enxerga esse trabalho para o Suas? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse momento, como disse a Simone, é um momento inovador. E estar aqui, enquanto Conselho Federal de Serviço Social, além de ser um prazer para a gente poder falar um pouco sobre o que é o Conselho e essa relação com o assistente social e o Suas, eu acho que é inédito esse momento de estar junto aqui, de estar discutindo, de estar falando sobre o papel do Conselho e as questões que envolvem os assistentes sociais no seu cotidiano de trabalho. Veja, a Simone fala um pouco dessa trajetória, desse processo histórico do serviço social. O serviço social e assistente social, eles têm uma origem, mais ou menos simultânea, comum, que é a origem da sua história. E quando os assistentes sociais começam a perceber que a concessão de cestas básicas, alimentação, repasse de alimentos, roupas, calçados, não conseguiam superar as desigualdades sociais, a pobreza, vai sendo questionado. E me parece que isso vai ser o elemento que vai proporcionar uma revisão dessa concepção da assistência social. E hoje nós temos o Suas, mas o Suas não nasceu hoje. Ele vem de uma trajetória, ele vem de um processo de construção que está lá atrás. Na década de 60, nós já procurávamos romper com esse assistencialismo, com essa forma de não assegurar direitos. Então, nós buscamos afirmar direitos. O serviço social, ele busca o tempo todo construir o acesso aos direitos. E essa relação com o Suas e com o MDS é uma relação que tem sido muito aproximativa. Nós estamos buscando construir direitos, afirmar direitos, através do que é a política de assistência social. Uma política, como você até mencionou no início, que é uma política que ela tem que servir para todos. Todos os municípios têm que oferecer serviços iguais, com qualidade, serviços que, de fato, a população que tem necessidade de proteção social, que ela tem acesso a esses serviços. Que, de fato, ela tem a condição de chegar até um CRAS, até um CREAS, que ela tem a possibilidade de ocupar o CREAS POP. Enfim, que ela, de fato, consiga acessar direitos socioassistenciais. E esses direitos, eles foram construídos. Eles foram construídos no processo histórico. Ele não é uma coisa que se deu agora. A Constituição de 88, nós levamos muitos anos para chegar até a Constituição de 88 e assegurar, na Constituição de 88, o artigo que assegurava assistência social como política pública. Até então, assistência social não era considerada política pública de responsabilidade do Estado. Foi aí, então, que foi uma grande conquista? Com certeza. Foi uma grande conquista. E o que a gente percebe através do SUAS, veja, o SUAS é de 2005. Nós tínhamos praticamente várias formas de compreensão da assistência social nesse país. Os municípios realizavam assistência social da forma como bem entendiam. Quer dizer, tinha LOAS, mas a LOAS não assegurava uma direção única, o que nós chamamos do comando único e o que nós chamamos de uma direção política única da assistência social. E uma compreensão do que é a proteção social. Só o SUAS trouxe isso. Perfeito. Simone... Só um minuto, Adriana. Eu fico imaginando, sabe, Adriana, quantos assistentes sociais que não estão nos assistindo que devem estar morrendo de orgulho desse momento. Sabe por quê, Adriana? Não sei se você sabe, mas não foram poucas as vezes na história da assistência social e da presença do assistente social na assistência social, onde houve um questionamento para que ter profissionais na área da assistência social. É uma área, Adriana, feita por voluntários até ontem. Uma área dominada pela caridade. Uma área, Adriana, marcada pelo primeiro damismo. Então, você pense bem. Aqui está sentado conosco o Conselho Federal de Serviço Social, afirmando a importância desses profissionais para o SUAS. Então, Adriana, eu fico pensando que quantos... Principalmente, a gente brinca que tem uma geração SUAS, que é uma geração da oferta do serviço como direito, da profissionalização, da área, mas tem uma geração da qual eu venho dela, que é a geração... A Marlene também. A Marlene também, que é a geração antes, que é a geração assistencialista. E da luta. É, pela conquista do direito. Gente, só para eu entender, então, na sua concepção, o que é uma equipe de referência para o sistema? Olha, aí vem o gancho perfeito e a diferença que o SUAS faz com o modelo assistencialista. Nós temos, Adriana, uma norma operacional básica de recursos humanos. É uma norma que ela normatiza e orienta toda a organização e a profissionalização na área da assistência social, e, claro, aí a constituição da área, que a gente chama da gestão do trabalho do SUAS. Bem, as equipes de referência, elas são constituídas por servidores públicos, concursados, responsáveis pela organização e oferta da proteção básica e da proteção especial. Com essas equipes de referência, elas obrigatoriamente devem ser compostas por profissionais assistentes sociais, psicólogos ou profissionais de nível superior e profissionais também de segundo grau. Eles estabelecem a referência, sabe, Adriana, para os usuários. A referência quer dizer que vai ter alguém de prontidão para atendê-los, é uma referência do Estado para a proteção daquele cidadão e também uma referência para a certeza de que eles podem ser acolhidos, retirados da convivência, se lá na convivência familiar eles estiverem ameaçados. Mas também a segurança de que eles vão ter condições de proteção de conviver com a própria família e também a segurança de que, se precisarem, eles terão acesso à renda. E também, Adriana, nós, com a ideia da equipe de referência, também é importante a gente discutir a integralidade da proteção. Quer dizer, aquelas equipes, elas são responsáveis por ofertar serviços e benefícios se o usuário necessitar, mas também por ofertar a referência da básica e da especial, de forma complementar. E você que nos acompanha em todo o Brasil sabe da teleconferência e sabe da complexidade e a importância do Sistema Único de Assistência Social. E nada como poder conversar a respeito com especialistas. Neste bloco são nossos convidados, o coordenador, perdão, enrosquei aqui, o coordenador geral de gestão do trabalho do SUA, José Cruz, e da conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Márcia Mansur. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-los nesse dia tão importante que a gente está levando mais uma vez a teleconferência a todo o Brasil, além de todos os trabalhadores, principalmente a todo cidadão brasileiro. José, obrigada por ter vindo. Na sua concepção, bom dia, em relação ao trabalho social, como é que é a sua perspectiva, a sua percepção em relação aos SUAS? Bom dia, Adriana, todos os assistentes sociais, psicólogos, trabalhadores, gestores, todos aqueles que nos acompanham nessa tele. O trabalho social, ele é super importante para o sistema. Obrigado pela pergunta, porque é muito convergente com o primeiro bloco. O trabalho social, ele é desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, por assistentes sociais, por psicólogos, por outros profissionais que integram essas equipes de referência, acho que isso é extremamente importante. Ele é desenvolvido por uma equipe interdisciplinar. É um trabalho social combinado, articulado. Ele deve ser um trabalho pautado, de fato, pelas necessidades reais da população, das famílias, daqueles territórios, das cidades onde vivem. Por isso é muito importante a presença das várias categorias profissionais hoje, principalmente do assistente social e dos psicólogos no sistema único da assistência social, nos nossos CRAs, nos nossos CREAs, porque são eles que dão vida, materializão, de fato, o direito só assistencial. Com base nas informações, nos dados da realidade que vivem pessoas, famílias, é que esse trabalho social é articulado, é integrado, é combinado por essas duas categorias profissionais e por outras que complementam, que enriquecem, qualificam esse trabalho social desenvolvido nos nossos serviços. Inclusive, porque se não houvesse essa troca de informações, essa informação que chega é da ponta para vocês, seria muito complicado se vocês trabalhassem e desenvolvessem o trabalho de assistência social, o trabalho especificamente da psicologia junto a isso. Márcia, na história, a psicologia, como é que ela está trabalhando na política de inserção social? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria também de cumprimentar a Adriana, José Cruz, a Simone, a Marlene que estão aqui e agradecer realmente essa oportunidade, porque é muito importante realmente a gente estar falando de uma política que está em construção. se a gente pensa que há 20 anos atrás, a gente não tem nem 20 anos que existe a LOAS, 25 anos da Constituição Federal, historicamente 20 anos é muito pouco, e a gente realmente está construindo uma política, está construindo um outro jeito de se fazer a política social no Brasil. Relembrando aqui, nós somos 20 mil psicólogos hoje no SUAS, em poucos anos se conseguiu um número tão grande de profissionais nesse serviço. A psicologia, esse ano inclusive a gente está completando 50 anos de profissão, Adriana. E nesses 50 anos a gente passou por uma história complexa na nossa área, mas nos últimos 30 anos a psicologia tem se voltado muito para as questões sociais, para a questão dos direitos humanos, direitos sociais, a gente participou de uma forma muito ativa na desconstrução dos manicômios, como já foi relembrado aqui, na luta antimanicomial, nessa lógica antimanicomial, que ela não serve só para os usuários de saúde mental, mas a questão da desinstitucionalização do cidadão, a questão da participação popular, da própria democracia, a psicologia esteve presente nessa luta, mas de uma maneira como um trabalhador social. A psicologia toma essa consciência mesmo de categoria profissional, da importância da própria psicologia, muito junto também com essa construção da LOAS e principalmente com essa construção do SUAS, da NOB RH. Então a gente vem se afirmando como uma categoria que vem defendendo direitos humanos, direitos sociais, a diversidade, a questão de gênero, que é muito importante a gente pensar nela, né? Inclusive na nossa profissão, nós somos uma profissão feminina, a psicologia, nós temos 87% de psicólogos são mulheres, né? Isso também dá um outro caráter para a própria profissão. Essa luta a favor do usuário, da participação, do protagonismo, então a gente vem percebendo a importância realmente da psicologia se voltar para as questões sociais, para as questões da participação mesmo e do protagonismo social. José, o trabalho, a gestão do trabalho no MDS, tá? Eu quero saber exatamente por quê, porque as pessoas perguntam assim, gente, mas o que cada um faz aonde? Como é que é esse trabalho? A gente está falando de trabalho conjunto, mas como é que é esse trabalho? Então como é que faz para qualificar as intervenções do trabalho social? Como é que é feito esse planejamento? O primeiro é dizer que a gestão do trabalho é uma área super estratégica no Sistema Único da Assistência Social. É uma área que pauta o trabalho dos trabalhadores do sistema. Portanto, a gestão do trabalho, ela está muito atenta, né? Hoje nós já estamos na sexta versão do nosso Censo Suas. O Censo Suas, ele nos revela a implantação dos Suas no Brasil em todas as suas dimensões. Inclusive do trabalho dos trabalhadores, seus vínculos, né? Onde eles estão inseridos, se estão nos CRAs, se estão na gestão, se estão nos CREAs, onde estão esses trabalhadores. A gestão do trabalho muito atenta e uma análise muito detalhada das informações do trabalho e dos trabalhadores tem se pautado, tem se proposto, né? As várias agendas, né? Qualificar a intervenção desse profissional no sistema hoje é a nossa missão primeira, né? No Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos numa fase final de construção de uma política nacional de educação permanente para todos os trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social. Ela está em fase já de aprovação pelo próprio Conselho Nacional de Assistência Social. Nós instituímos recentemente o Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único da Assistência Social, o Capacita Suas, com uma meta ousada para agora, no início do ano, de capacitar 37 mil trabalhadores em conjunto, em parceria com os governos estaduais, com as equipes da gestão do trabalho dos estados. E tudo isso, assim, a própria área, a própria implementação da gestão do trabalho era estratégia, né? Porque há uma confusão muito grande entre o que é a gestão do trabalho, né? Se ela se confunde ou não com as equipes que cuidam de gestão de pessoas, por exemplo, nas prefeituras, nas administrações municipais, né? A gestão do trabalho, ela é totalmente diferente, porque ela vai para pauta o trabalho dos trabalhadores, né? No Sistema Único da Assistência Social. Então, acompanha a função desse trabalhador, aonde ele está, o vínculo, a competência, né? Vai pensar nos conteúdos específicos para determinadas categorias profissionais e correlação... Você pode me dar um exemplo disso? Conteúdos específicos para as categorias da psicologia, por exemplo, né? Conteúdos específicos, o trabalho social, a contribuição da própria psicologia para o trabalho social desenvolvido nos CRAS. Por exemplo, né? Então, são observações, proposições que devem ser feitas. A competência, a habilidade, a potencialidade que essa categoria tem para desenvolver a habilidade e potencialidade nos usuários do sistema. Nos CRAS, nos CRAS. Como desenvolver projetos de vida, né? Resgatar projetos de vida com a população que tiveram seus direitos violados. Enfim, são várias as questões que a gestão do trabalho está atenta na perspectiva de qualificar a intervenção desse profissional, né? No Sistema Único da Assistência Social. Márcia, então, qual é o papel da psicologia, então, agora nos SUS? Como é que é esse trabalho? Bom, como é uma política em construção, né? Eu penso que existem dois níveis aí de participação e de contribuição. O nível que ele é mais institucional, a gente tem uma contribuição enquanto categoria, enquanto política, enquanto instituições, conselhos, entidades sindicais, associações de ensino e pesquisa, que vem discutindo numa lógica mais da política, da garantia de direitos, de construção de referências hoje para a luta, essa questão mesmo da inclusão, algumas referências mais gerais. E existe o trabalho do psicólogo e da psicóloga que estão lá na ponta da política e vem contribuindo muito nas questões ligadas à relação, né? A gente pensa que o trabalho social, ele se faz da relação do sujeito com a sociedade, do sujeito com o seu contexto social. Tem algo que vem da própria questão familiar, que vem da própria construção de potencialidades, de fortalecimento mesmo da autonomia desse sujeito. E tem algo que vem desse contexto, que é da inserção no direito, que é da própria garantia mesmo dos direitos sociais. A psicologia vem contribuindo com metodologias importantes que a gente tem nos nossos referenciais teóricos e metodológicos, para o trabalho com grupos, para o trabalho com relações mesmo, com metodologias que vão falar da participação dessa família, desse usuário e desse sujeito, na própria construção da sua história. A gente tem contribuído muito com a questão do resgate mesmo dessa história, do vínculo de pertencimento desse sujeito e dessa família, ao seu contexto, ao seu território, o sentimento de pertencimento, a questão das identidades coletivas que são importantes e que são construídas aí no trabalho do dia a dia, nas conversas, nos acolhimentos. Então, assim, quando a gente fala da questão da subjetividade, a subjetividade, ela supõe algo que é do sujeito, mas desse sujeito em construção e em relação com o seu contexto. Então, a gente acha que a psicologia vem fortalecendo mesmo esse sujeito, para que ele dê conta de ter uma garantia, um acesso, e, por outro lado, a gente vem fortalecendo e construindo referências na própria política, para que ela também integre, envolva e acolha esse sujeito na sua construção aí, da sua autonomia. José, se não falo a minha memória, foi em 2011 que o Conselho reconheceu a categoria como nível superior. Qual foi a importância disso para o Suas? Então, a NOB-RH, a norma operacional básica de 2006, ela que normatiza as equipes de referência no sistema. Ela já deixa como obrigatório a inserção do assistente social e do psicólogo. Em 2011, foi um outro grande avanço que nós tivemos na implantação do Suas no Brasil, porque o Conselho Nacional, ele reconhece não só, ele não só ratifica a NOB-RH de 2006, de reconhecer os assistentes sociais, os psicólogos, as categorias profissionais de nível médio que hoje estão no sistema, mas reconhece outras dez categorias de nível superior no sistema único da assistência social. Então, nós temos advogados, nós temos antropólogos, terapeutas ocupacionais, economistas domésticos, nós temos sociólogos, e aí eu quero cumprimentar os meus amigos sociólogos que já me mandaram um e-mail para pautá-los também no debate, nessa discussão, né? Enfim, são categorias que têm, e muito, contribuições para o sistema único da assistência social, que a cada dia contribui com o aprimoramento do sistema e com a qualidade da oferta do serviço. Essa resolução, ela avança muito mais, porque ela reconhece também as categorias profissionais de nível superior, e aí a psicologia, o serviço social, sociologia, o direito, enfim, várias categorias para as funções de gestão no sistema. Porque a NOB-RH, ela trata do serviço, da execução do serviço, nos CRAS, nos CREAS, nos serviços de acolhimento institucional. A resolução 17 de 2011 do Conselho Nacional, ela ratifica a NOB-RH, reconhece outras categorias que podem compor e devem compor as equipes de referência, na perspectiva de aprimorar, de qualificar cada vez mais a entrega do direito social assistencial à população que dela necessita, e também reconhece categorias profissionais para exercer as funções de gestão no âmbito do sistema. Então, ela, para mim, na minha avaliação, ela é um dos grandes avanços. Claro que ainda temos vários desafios, né, no reconhecimento das categorias de nível médio, enfim, né, mas ela foi um divisor de águas aí para a gestão do trabalho. Sim, sem contar uma grande conquista, né. Márcia, o que eu acho bacana, ele acabou de, o José acabou de nos contar, a quantidade de profissionais diferentes que trabalham na equipe, que compõem essa equipe, e como é que a psicologia trabalha com todo este pessoal, como é que ela desenvolve esse trabalho? Bom, acho que, assim, o trabalho interdisciplinar hoje, ele é fundamental para qualquer área, para qualquer profissão, né, a gente pensa hoje que existe um desafio de lidar com o diferente, né, e a gente está construindo, então, esse diálogo em comum com as outras categorias, nós somos todos trabalhadores dos SUAS, cada um tem especificidades no olhar, na sua formação, mas a gente pensa que é o trabalho conjunto mesmo é que vai fazer a política crescer, né, o olhar da psicologia, o olhar do serviço social, o que que um tem na sua formação, o que pode apontar para o outro algumas questões que têm a ver com o subjetivo e com o objetivo, então, a gente vem construindo, enquanto categoria trabalhador dos SUAS, cada um com o seu olhar, com a sua especificidade, mas para o mesmo trabalho, com o mesmo objetivo, que seria a inclusão do sujeito e o acesso aos direitos sociais. Vamos voltar a conversar sobre o tema com o coordenador geral de gestão do trabalho no SUAS, José Cruz, e com a conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Márcia Mansur. Vamos às perguntas, então, olha aqui, a Eliane, do Ceará, ela pergunta assim, o profissional de psicologia é obrigatório ou preferencial nas equipes de referência da assistência social? É a primeira pergunta. Precisa esclarecer o que está no NOB RH, preferencial, e o que está previsto na resolução 17 barra 2001? E aí? Bom, primeiro, agradecer a Eliane, mandar um abraço lá para toda a equipe do Ceará, o pessoal que nos acompanha. A NOB, ela está muito clara, né? Eu penso a Eliana que nos pedem, enfim, que nos enviem um e-mail para que a gente possa estar mandando a normativa, para que ela possa estar fazendo essa discussão, esse debate junto aos gestores. Para o município de Pequeno Porto 1 e Pequeno Porto 2, a NOB, ela coloca preferencialmente. Isso está na normativa de 2006. Só que, Eliane, em 2011, o Conselho já teve essa decisão. A NOB RH, a resolução de 2011, a resolução 17 de 2011, ela trata desta questão, né? Ela já diz que compõe as equipes dos CRAS, dos CREAS, independente do porte, o psicólogo e o assistente social, né? Como equipe de referência. Então, esta é a normativa somada à resolução. Nós estamos com a NOB RH anotada e comentada, Eliane. Ela está disponível no nosso site, www.mds.gov.br. Essa NOB está anotada e comentada já com a resolução 17 de 2011. Então, vocês podem estar acessando no site do Ministério, essa normativa, essa orientação. É uma NOB RH suas, anotada e comentada. Ela traz para dentro da NOB RH de 2006, todos os avanços referentes aos recursos humanos no âmbito da assistência social. Isso aqui eu quero mostrar porque é bacana. Olha, gente, uma telespectadora, Marisa, de Brasília, ela solicita, e eu digo isso muito a vocês, né? Que quando vocês derem explicações mais detalhadas na prática das perguntas da apresentadora, com exemplos práticos, porque ela gostaria de fazer o curso referente, ela gostaria de saber como é que é o trabalho dentro do SUAS, como é que é o trabalho dentro do governo. Então, sempre assim, se vocês conseguirem estar mostrando isso, é bem bacana para que todo mundo em casa, né? Todo cidadão brasileiro possa estar conhecendo um pouquinho mais o trabalho do MDS. Vamos lá, tem mais um montão de perguntas aqui, olha. A Simone e a Marlene, elas não... Não, quer dizer, essa pergunta seria para as duas no próximo bloco, então deixa eu pegar outra aqui. José, a glória é de três corações. Ela diz assim, sobre os concursos públicos, como é que você pode orientá-las? Olha que bacana. Quero agradecer a glória também pelo presente aí da pergunta, né? Uma das nossas preocupações no Ministério é... E fazendo análise e a verificação nos dados do censo, né? Hoje nós temos nos CRAS, nos CREAS e no âmbito da gestão municipal, 232 mil trabalhadores hoje. 232 mil trabalhadores do SUAS, vejam, né? Isso eu acho que é muito importante. É uma equipe imensa. Mas apenas 37% servidores efetivos concursados. Tem um grande desafio para nós, né? Para a gestão do trabalho. E o Ministério, com essa preocupação, enfim, né? Também, no final do ano, a gente fez o lançamento dessa cartilha. É uma outra cartilha que compõe o kit da gestão do trabalho, que é o passo a passo para os gestores municipais procederem o seu concurso público na área da assistência social. É uma orientação importante, porque ela traz, glória, o passo a passo para que vocês possam realizar em Três Corações, né? No Brasil, enfim, o concurso público para a área da assistência social. Claro que nós temos que avançar muito. É uma agenda também muito conjunta e estreita com o serviço social, com a psicologia. A gente aprofundar o debate do perfil do trabalhador que o sistema requer hoje, né? Essa é uma outra agenda, um outro ponto de pauta, porque a gente fez uma análise dos concursos públicos, dos editais de concurso público na área da assistência social. As referências bibliográficas, elas não condizem hoje com o prescrito nas normativas do sistema, né? Ainda para o psicólogo, há uma exigência de conteúdos, como exemplo, de clínica, né? RH de recursos humanos para trabalhadores que vão atuar com famílias, no atendimento a famílias, nos Cras, nos CREs. Então, né, Márcia, essa é uma agenda muito conjunta e estreita com o próprio Conselho Federal de Psicologia, com o próprio Conselho Federal de Serviço Social, para tratarmos, para a gente discutirmos, aprofundarmos o perfil que hoje o sistema requer, né, para o desenvolvimento do serviço, seja no âmbito dos Cras, dos CREs, no âmbito da gestão. E como é que as pessoas podem ver? Desculpa, só para não perder o gancho aqui, ter acesso a esse livro. Também está na nossa página do MDS, www.mds.gov.br. Esse material está disponível, é o kit da gestão do trabalho. Esse kit tem um livro, pauta, que trata da concepção da gestão do trabalho, a NOB RH anotada e comentada, as orientações para o processo de seleção e recrutamento na área da assistência social e a Política Nacional de Educação Permanente dos SUAS. A versão que está lá disponível é uma versão preliminar, ela não é a versão final, né, tendo em vista que o Conselho já está em fase de aprovar essa versão final. Estou na página do MDS. É só entrar lá? É só entrar lá que a gente, vocês acessam esse documento. Eu acho que a gente realmente tem que trabalhar de uma forma conjunta, a MDS junto com os conselhos e a categoria profissional. Realmente, a gente vem lutado hoje pelos concursos públicos, pela valorização do trabalhador. Nós temos, enquanto categorias profissionais, nos constituídos no Fórum Nacional dos Trabalhadores dos SUAS e nos fóruns estaduais, para que a gente venha realmente fortalecer esse lugar do trabalhador hoje como um ator social importante na construção da política. Nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia tem um órgão que chama CREPOP, que é o Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, que vem também construindo referências, sistematizando um pouco a prática do psicólogo e do psicólogo em várias políticas. E a gente tem uma publicação, que é uma orientação para os gestores da assistência social, que também está no nosso site. E qual é o site? O site www.cfp.org.br vem aí dar algumas direções iniciais mesmo para essa questão dos concursos públicos. Que temáticas devem constar para um psicólogo que vai trabalhar com suas? A gente sabe que é o concurso que define o perfil do profissional que vai estar na ponta. Então, a gente vem orientando e sugerindo aos gestores também temáticas da psicologia que têm a ver com suas e que podem ser pedidas nos concursos públicos. Mas isso ainda é uma luta política que a gente está construindo, que a gente tem que envolver não só os gestores e os trabalhadores, mas também os órgãos hoje de fiscalização dos concursos públicos. E é uma luta que a gente tem construído uma pauta coletiva realmente entre os conselhos e o MDS. Uma pergunta aqui que eu acho muito bacana para você ver que realmente a tela é ao vivo e as pessoas participam, os trabalhadores participam, têm o direito de perguntar, de se instruir, de brigar, de reclamar. E aqui a Graziella, ela diz assim, Olá, bom dia, eu sou psicóloga da equipe técnica de referência do CRAS. Gostaria de esclarecer o assunto. Capacitação, tá? Em letras maiúsculas. Em minha cidade somos impedidos de nos capacitar e não temos apoio, principalmente financeiro, para a realização das mesmas. Como o profissional pode trabalhar na área sem a mesma? É a primeira pergunta. Qual a importância da capacitação para o trabalho da equipe técnica? É a segunda pergunta. E de que forma podemos cobrar o nosso órgão gestor? Também agradecer, Gabriela, né? Graziella. Graziella. Graziella, essa é toda a nossa preocupação em fazer com que as capacitações cheguem, de fato, aos trabalhadores que estão nos CRAS, neste país com 5.565 municípios brasileiros. Nós estamos com uma parceria estreita com os governos estaduais, com um cofinanciamento, Graziella, de 27 milhões de reais para capacitarmos, neste início de ano, 37 mil trabalhadores. Quem serão capacitados neste momento? E aí vocês podem acompanhar bem detalhadamente a resolução número 8 do Conselho Nacional de 2012. É a resolução que institui o Programa Nacional de Capacitação do SUAS, do Capacitação do SUAS, e ainda aprova os critérios de partilha da Comissão Intergestora de Cripartite para esse processo de capacitação. Nós estamos na primeira etapa do Capacitação do Capacitação do SUAS. É só a primeira etapa. 37 mil trabalhadores. É uma meta ousada, junto com os governos estaduais. E também agradecer pela pergunta, porque eu não disse, nós acabamos de instituir recentemente uma rede nacional de capacitação e educação permanente para o Sistema Único da Assistência Social. Tivemos, inclusive, uma teleconferência aqui com a Adriana, específica para tratar dessa questão. Hoje, com 101 universidades que compõem essa nossa rede. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque nós vamos, de fato, estabelecendo estratégias para, de fato, alcançar esse trabalhador nesses municípios. A capacitação, ela é uma das funções específicas, exclusivas, né? Vamos dizer assim, por excelência, dos governos estaduais e do governo federal. Por isso, essa parceria com os governos estaduais, para que a gente possa agora fazer essa capacitação, cursos de introdução para os trabalhadores que estão entrando, que estão nas equipes dos CRAs, dos CREAs, trabalhadores que estão nas equipes volantes dos serviços sócio-assistenciais, trabalhadores que estão nos CRAs POP, trabalhadores que estão nos serviços de acolhimento institucional. Então, assim, nós vamos alcançar um expressivo número de trabalhadores neste momento. Qual que é o caminho? Articule, converse com o gestor, para que o gestor articule com os governos estaduais, neste momento, para esta capacitação, com o cofinanciamento do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social. Perfeito. Eu tenho um tempo restrito, mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Quero agradecer, Adriana, toda a equipe da EBC, nos colocar sempre à disposição, a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nossa equipe especificamente da gestão do trabalho, nos colocar à disposição para outros diálogos, outros debates. Estaremos aqui com outras categorias profissionais, com outras instituições, outros atores importantes para a gestão do trabalho, para que a gente possa dar continuidade a esse processo de construção, para que, de fato, a gente possa aprimorar a gestão do sistema e a qualidade da entrega do direito sócio-assistencial às famílias e indivíduos que requer desse direito. Inclusive, aumentar o tempo para que a gente possa responder esse montão de perguntas, Marcos, talvez. Também queria agradecer muito, parabenizar os psicólogos e psicólogas que estão aí na ponta, realmente lutando pela efetivação da política, trazendo novas metodologias, novas formas de agir. Gostaria de falar para os nossos colegas que entrem no site do CFP, do MDS, a gente tem muito material à disposição, a gente faz seminários online, a gente vem preocupando muito com essa formação, realmente em serviço, ela é muito importante realmente para a atuação política. E que se engajem nos movimentos mesmo, a participação popular é importante também do profissional que está lá na ponta. Então, essas perguntas mesmo aí, como fazer, como pressionar, muitas vezes entrando em contato com outros trabalhadores, com os próprios conselhos, sindicatos, fóruns, é um momento de se fortalecer, de não estar sozinho na luta, de trocar experiências, e a gente está lá no conselho aí, batalhando juntos, somos parceiros, queremos construir uma política de qualidade para o usuário, para ele ter realmente garantia de acesso aos serviços. E para responder as perguntas referentes ao primeiro bloco, conversamos com a diretora do Departamento de Gestão do Sul, a Simone Albuquerque, e com a conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Marlene Merisse. De novo, obrigada por terem voltado. Marlene, tem um montão de perguntas aqui, mas vamos lá. A Márcia, ela pergunta assim, das dificuldades dos CFES relacionadas ao serviço social do SUAS. São muitas as dificuldades dos assistentes sociais, quando eles estão na execução do trabalho sócio-assistencial, portanto, da implantação e da execução daquilo que nós defendemos no SUAS. Um dos princípios do que nós defendemos no CFES é a qualidade dos serviços e as condições para que isso ocorra. Então, o que nós temos no cotidiano do CFES são várias questões que os profissionais trazem com relação às condições técnicas e éticas de trabalho. Por exemplo, dificuldade de ter uma sala para trabalhar, de fazer o atendimento ao usuário com garantia de sigilo profissional. São salas, às vezes, muito precarizadas, que não são fechadas até o teto, onde as pessoas do lado ouvem quem está sendo atendido. São pessoas que, às vezes, por exemplo, no CREAS, a mulher está sendo atendida por uma violência doméstica e chega no mesmo ambiente de atendimento o agressor. Então, são situações de conflito e, às vezes, de muita dificuldade de enfrentamento para que seja assegurada, inclusive, segurança para essa mulher e preservação do atendimento. Então, esse é um problema sério que tem ocorrido hoje. São várias situações nesse cotidiano de trabalho. Por exemplo, a questão do assédio moral, quando você tem direcionamento para uma determinada metodologia de trabalho, como o próprio José Cruz mencionou aqui, agora, no outro bloco. Quando você tem uma incidência para que se adote uma forma de trabalho com as famílias que é contra aquilo que nós defendemos nos suas. com relação às 30 horas, muitos órgãos públicos, e aí eu queria chamar, inclusive, o MDS, para fortalecer esse trabalho, essa parceria, que as 30 horas não têm sido asseguradas pelos gestores públicos. Esse é um problema sério que nós estamos vivenciando hoje no CFES e é uma bandeira de luta, porque nós entendemos que essa é uma condição adequada, necessária, para o desenvolvimento de um bom trabalho do SUAS. O SUAS, ele teve uma trajetória e o MDS tem um papel fundamental nessa trajetória do SUAS, mas muitas questões precisam ser ainda aprofundadas para que se consolide, de fato, o SUAS na perspectiva do que nós defendemos. Um exemplo disso são as 30 horas. Nós defendemos as 30 horas, é uma lei federal, e que essa lei ainda não está sendo cumprida pela totalidade dos municípios, e eu diria estados também, e até o próprio governo federal em várias instâncias. Nessa questão, a gente tem feito várias interseções, temos feito um trabalho de profundidade no debate, na garantia das 30 horas, mas umas 30 horas que significam não redução do salário, e que significam condições de trabalho. E esse é um aspecto que tem conturbado bastante a relação profissional dos assistentes sociais no SUAS. Defendemos também o concurso público para os assistentes sociais, em especial, aí, quero destacar concurso público para a assistência social, no sentido de que esta é uma forma de evitar a precarização das relações do trabalho que ainda permanecem no interior da assistência social. Condições essas, como foi mencionado aqui anteriormente, muitos profissionais que estão executando a política de assistência social dentro dos órgãos gestores, muitos não são concursados, precisamos avançar nessa relação dos concursos públicos, né? E que isso significa estabilidade e garantia de trabalho com qualidade e possibilidade de avançar na relação que estabelecemos com os usuários, com equipes que não sejam rotativas, com equipes que lutem pelas condições técnicas e éticas de trabalho. Que esse é um outro aspecto que gostaria de chamar a atenção no outro momento, e nesse momento não será possível aprofundarmos, mas que eu acredito que possam ser elementos para uma agenda, junto com o MDS, para que a gente possa discutir as condições técnicas e éticas de trabalho que têm, de certa forma, interferido e, eventualmente, comprometido a consolidação dos SUAS nos municípios do país. Bom, eu gostaria muito que a Simone fizesse as considerações finais, porque, aliás, hoje é um dia de grande festa, né? Hoje nós tivemos diferentes profissionais, diferentes conselhos aqui, todos juntos conversando a respeito de todo esse programa e, principalmente, com o objetivo final, que é o SUAS. Simone? Não, eu quero mesmo dizer que a gestão do trabalho, ela ganha uma importância estratégica no SUAS, né? É uma área em que o Ministério vem apostando muito. A prova disso é a sanção da nossa presidenta Dilma, de um artigo importante para a lei orgânica de assistência social, em que o Ministério incentiva os governos estaduais e municipais na contratação de concursados, né? Porque autoriza que os governos estaduais e municipais gastem recursos com os profissionais, recursos repassados pelo governo federal. Isso é uma coisa inédita na legislação brasileira. Isso mostra bem a importância que o governo federal dá para as equipes concursadas nos CRAS e CREAS, né? E outra coisa importante é... Não é possível que os secretários municipais, eles também não tenham uma atitude também bastante comprometida com os trabalhadores, né? Nós estamos discutindo isso nos espaços onde sentamos todo mês com os secretários municipais estaduais, com o colegiado de gestores municipais da assistência, o fórum de secretários estaduais, e temos construído uma agenda muito importante para valorizar a gestão do trabalho nos SUAS, né? Essa área é muito importante. Eu quero agradecer muito aos profissionais, são eles que fazem os SUAS no atendimento cotidiano dos usuários. Eles... A sua importância no sistema também depende da luta deles, né? Não pode esperar que os gestores, que nós, gestores dos SUAS, sozinhos vamos construir uma área, que nós vamos valorizá-los sem que eles também participem. Perfeito. Eu também quero aí agradecer a conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Marlene Merisse, se você puder também aí fazer as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui, principalmente agradecer o MDS por oferecer esse espaço para que a gente pudesse estar realmente expressando os nossos pensamentos e afirmando aquilo que os conselhos defendem, né? E eu queria fazer um apelo aos profissionais, principalmente os assistentes sociais, para que acessem o site do CFES, que lá encontrarão muitos documentos, manifestos, publicações que orientam esse fazer profissional. O nosso site é www.cfes.org.br, não tem o arroba, www.cfes.org.br. E agora nós vamos conversar com a diretora, ou perdão, com a Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, Denise Colim. Denise, obrigada por ter vindo, é um prazer imenso recebê-la aqui, essa troca de experiências, e hoje foi um dia de festa aqui na nossa teleconferência, né? Nós tivemos a experiência do Conselho de Psicologia, do Conselho de Assistência Social, e realmente a gente teve um monte de informações aqui que a gente pode estar trocando, complementando todo o trabalho em relação aos suas. Qual que é a sua leitura a esse respeito? Obrigada, Adriana. Nós é que agradecemos a oportunidade do Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria Nacional de Assistência Social, de estar num diálogo aberto, democrático, numa construção coletiva, com duas importantes categorias profissionais, e através de seus conselhos de representação de classe, o Conselho Federal de Psicologia, e nesse sentido eu já gostaria de agradecer o presidente Humberto, e a representante Márcia Mansur, que esteve conosco nos blocos anteriores, também o Conselho Federal de Serviço Social, que, apesar do nome, né? Ele congrega a categoria dos assistentes sociais, e aí queria agradecer a presidenta Sâmia e a Barlene Miresse, que esteve também conosco aqui, né? Que são duas categorias essenciais, elas estão previstas numa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, como as categorias estruturantes para a prestação de serviços socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco. Em todos os serviços, estas duas categorias, é complementada com outros saberes e outros conhecimentos das demais áreas, mas estas duas, especificamente, estarão sempre presentes ou na gestão, organizando e planejando essas ofertas, ou na prestação direta desses serviços, com as especificidades que elas já tiveram a oportunidade de demonstrar, né? Mas com a função de trazer proteção social para populações que estão expostas a vulnerabilidades e a riscos, e para assegurar direitos socioassistenciais para esse povo, sempre acompanhando esses indicadores de vulnerabilidade e risco e fazendo a revisão necessária nestas prestações, né? Então, são categorias, como eu já disse, essenciais e são categorias que trazem o profissionalismo para a área dessa política pública, que já foi comentado também anteriormente, que era prestada praticamente por voluntários e que era entendida como uma área responsável por todas as ações que as demais políticas não davam conta e agora ela tem uma especificidade, ela tem uma competência técnica, política, ética, né? E esses profissionais são os profissionais que trazem esse saber e esse conhecimento para alterar as condições de vida e para alterar os dados de realidade, construindo um Brasil mais justo, mais equitativo, né? Um Brasil mais democrático. O que a gente percebe é que o Ministério, todo o trabalho, ele vem agregando valores, agregando profissionais, agregando conhecimento para formatar todo um programa, para desenvolver, para impulsionar. Qual é a perspectiva do Ministério? Quer dizer, quais são os planos? O que se tem pela frente? Qual o caminho? O Ministério, ele realmente está nessa trajetória, né? Muito positiva, muito construtiva, e aí com toda a sociedade brasileira e com o conjunto dos entes federativos, estados, municípios, distrito federal e o governo federal, e nós já tivemos uma grande conquista já no início do ano passado, né? A presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que altera artigos da lei orgânica de assistência social e que institui legalmente o sistema único de assistência social, né? Então, reconhece, novamente, assistência como política pública e organiza uma forma de atendimento do poder público com a responsabilização do poder público nestas prestações. Essa lei, ela traz para os profissionais uma importante, várias contribuições, porque ela reconhece os dois equipamentos públicos, CARAS e CREAS, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família, o Serviço Especializado de Atendimento à Família, então, orienta a atividade destes profissionais em equipamentos públicos, que são referências e que as pessoas daí se dirigem lá sabendo o tipo de atendimento que vão receber, né? E o que que eles podem também pleitear. Esta lei autoriza que, com o recurso federal, as equipes técnicas de referência, que já foram mencionadas aqui para cada equipamento, possam ser pagas em até 60% com este recurso, estimulando a realização de concursos públicos, estimulando, portanto, a construção de um quadro efetivo que estabeleça vínculos com as pessoas atendidas, né? E que tenha domínio da oferta da política pública de assistência social daquela localidade. Ela traz também a previsão da instituição de um setor chamado gestão do trabalho, que já foi mencionado aqui, que seria o responsável por toda a parte de organização, dos profissionais, de qualificação profissional. A partir de então, a Secretaria Nacional de Assistência elaborou uma política nacional de educação permanente, essa política está sendo discutida no Conselho Nacional de Assistência Social, um plano nacional de capacitação, esse plano nacional, ele fez a habilitação de 101 instituições de ensino superior e ele institui uma rede nacional de educação e capacitação permanente. Essa rede, ela vai poder referenciar nestas universidades a oferta de cursos de capacitação no âmbito de especialização, no âmbito de informação, no âmbito de mestrado profissional, de doutorado. Ela cria, indica, estimula a criação de observatórios para você não ter só a parte da formação, mas ter ensino, ter pesquisa e ter também a intervenção prática. Ela define esse observatório como um acompanhamento de boas práticas, de disseminação de conhecimento para a população. Ela pretende implantar o que se chama residência na política de assistência social, que são períodos de formação com esses profissionais, aprimorando e fazendo uma relação da teoria com a prática. Ela também quer uma supervisão técnica. com qualidade e é um indicativo para que os municípios possam, através dos seus planos de carreiras, cargos e salários, introduzir uma sistemática de progressão funcional, considerando esses aperfeiçoamentos e esses cursos. Então, essas são as perspectivas. É um longo caminho. É um longo caminho, mas a gente, cada ano, novas conquistas, cada ano uma discussão com todas as categorias. Nós temos agora, já no início da semana que vem, na segunda e terça-feira, uma reunião com todas as secretarias dos estados e do Distrito Federal, com essa equipe de gestão do trabalho, concluímos uma proposta, um plano de curso para essa primeira etapa da capacitação e as universidades, então, vão começar a ser selecionadas através de licitações ou, se forem públicas, de acordo direto com elas, para administrar de uma forma homogênea para o Brasil todo, mas complementando com as especificidades, né, de cada localidade, em módulos que atendam essa dinâmica do exercício profissional com o aprimoramento dos conhecimentos. Então, temos aí mais dois anos de muito trabalho, 2013, 2014, e a gente espera que dê em sequência a essa estrutura que está sendo criada para aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social. Denise, só assim, para que as pessoas possam entender, no primeiro bloco, a gente ouviu falar sobre o SUAS antes da Constituição e o SUAS depois. Você viveu essas duas fases e o que representa para você e para o cidadão brasileiro hoje que consegue realmente usufruir de todo esse sistema, essa mudança? Olha, muitos de nós que estamos assistindo vivemos essa fase, né, e acho que o primeiro ganho é o ganho para o cidadão, né, é um ganho de ter uma política pública que já era reconhecida na Constituição, agora instituída numa lei através de um sistema único, público com responsabilidade estatal, marceria com as entidades, com uma delimitação das suas atribuições, com uma especificidade no seu atendimento, com um conjunto de serviços a ofertar para garantir direitos e proteção social e, mais do que tudo, estas propostas hoje, por estarem numa legislação, são direitos reclamáveis. Qualquer do cidadão pode fazer esta exigência no seu município, no seu estado e no Distrito Federal, procurando as secretarias de assistência social e, na ausência dos serviços, procurando os conselhos para a deliberação dessas políticas públicas ou o Ministério Público para cobrar a implantação desses serviços. O outro também é, ganha a sociedade brasileira e ganha o Estado brasileiro, porque ele organiza essas políticas com primazia da responsabilidade do Estado e do Poder Público, definindo atribuições por ente federativo e organizando um conjunto dessas ações e desses serviços em equipamentos públicos, em estruturas de referência, que as pessoas sabem exatamente o que procurar, sabem o que exigir e, se não sabem, a partir de então, podem fazer uso desses espaços. Denise, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. A nossa tele está chegando ao fim. Bom, primeiramente, agradecer à TV que sempre nos apoia na divulgação e na socialização das nossas conquistas, mas também no repasse de informações. Novamente, agradecer ao Conselho Federal de Psicologia, ao Conselho Federal de Serviço Social, que vem construindo conosco, desde 2009, estas propostas e organizando a gestão do trabalho, organizando as categorias profissionais, para prestar com a maior qualidade possível essas ofertas. E agradecer o conjunto dos estados e dos municípios que, junto com o governo federal, abraçaram essa causa e estão fazendo acontecer essa política pública nos seus espaços. Obrigada, Denise. Foi um prazer estar com você. O prazer é nosso e estamos à disposição. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua companhia e a parceria com a TVNBR. E se você tiver alguma dúvida e ela não foi esclarecida, é só ligar durante a semana no MDS 0800 707 2003. É sempre muito bom estar com você. Um ótimo dia e a gente se vê na próxima teleconferência. Até lá! Tchau! 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 Tchau, tchau.